Você que está sempre com a gente, curtindo o nosso canal no YouTube Você que está curtindo sempre também o nosso site na internet milsonimóveis.com.br Mais um imóvel especial aqui pra você no loteamento Bosque das Colinas Esse lindo imóvel com 3 quartos, sendo um suíte, acabamento de primeira qualidade Conforme você está vendo aí, ó Um imóvel muito especial, um imóvel com acabamento diferenciado Uma rua totalmente asfaltada, ó Rua asfaltada, vizinhança completa, tá? Toda a vizinhança Aqui você vai encontrar esse imóvel com preço especialíssimo Condições realmente muito boas Olha a sua fachada aqui, ó Que fachada linda, gente Imóvel em terreno 10x20, 200 metros quadrados 90 metros quadrados de área construída Olha só Aqui esse espaço maravilhoso aqui na frente Garagem ampla pra dois carros aqui embaixo Mais dois aqui atrás, tá certo? Olha só Ficou bacana, né? Marronzinho Tem esse acabamento aqui em porcelanato Também um piso extra, né? Aqui o portão Já tem um preparo aqui pra você colocar o portão eletrônico Tá certo? Aqui o piso antiderrapante Ok? Olha só Aqui essa tomada Esse ângulo diferente aqui Como é legal Pra você ter uma dimensão aqui do tamanho Na frente do imóvel Olha só Vamos entrando agora na sala Lembrando aqui pra você Antes de entrarmos na sala Todo muro por dentro rebocado Todo ele Todo ele Sendo que aqui na parte frontal Ele também é texturizado Tá bom? Ok? Olha aqui a sala Granito Soleira de granito Olha aqui a sala Sala bem ampla, né? Uma sala bem espaçosa 90 metros de área construída Tem esse imóvel Duas janelas aqui na sala Já vou te explicar aqui Que a casa é entregue já com grades Nas janelas, tá? Algumas pessoas Ah, porque a janela de vidro Eu me sinto um pouco seguro Principalmente a mulher, né? Então aqui esse imóvel já vai com as grades Nas janelas, tá certo? Menos na área de serviço Quando eu chegar na área de serviço Eu explico melhor pra você Tá joia? Aqui você tem um roda-teto Em toda a casa Tá? Deixa eu aproximar aqui pra você Tem a luminária também diferenciada Esse plafom Entregue em todos os cômodos do imóvel Tá? Vou ampliar aqui Mudar o ângulo da sala Pra você ter uma dimensão bem legal aqui Da sala Ok? A cozinha Cozinha americana Tá? Esse piso Essa cerâmica diferenciada Que dá um efeito 3D nela Esse piso Vai dar um efeito 3D aqui Bancada de granito verde O Batuba Cozinha com espaço generoso Muito bom Aqui o roda-teto Aqui tem uma dispensa Na cozinha Tá? Uma dispensa Vamos aqui Entrando mais no imóvel Mostrar aqui pra você O primeiro quarto Olha só Quarto bem espaçoso Todos os quartos Já vem com aquela tomada ali Pra você colocar o ar-condicionado Aqui o banheiro Banheiro social Da bancada Da bancada Revestido até o teto Na cerâmica Ok? Os banheiros já vem Com chuveiro elétrico Tá? Com essa parte também Dos acessórios já instalados Olha aqui Os acessórios Geralmente isso é responsabilidade Do comprador Mas aqui você já recebe De brinde Ok? Vamos lá Aqui o segundo quarto Olha só Segundo quarto do imóvel Um quarto bem amplo Gente, esse aqui Muito amplo mesmo E aqui a suíte Uma suíte também Muito espaçosa Muito espaçosa mesmo Ok? Aqui a luminária diferenciada Que eu falei pra você O roda-teto A tomada lá Pro ar-condicionado E aqui Nós temos Banheiro da suíte Aqui chuveiro elétrico Lá Bancada de granito Ok? Vamos aqui mostrar A área de serviço E também Um espaço nos fundos Olha só Olha só aqui A área de serviço Duas cubas Lavanderia Duas cubas Toda coberta A área de serviço Depois você querendo Você pode colocar aqui Uma grade isolar Aqui Tá certo? Tô dando a volta Aqui na casa Muro todo rebocado Conforme falei pra você Então Tá aqui Três quartos Sendo um suíte Loteamento bosque Das colinas Um imóvel realmente Diferenciado Com padrão de acabamento Especialíssimo Esperando por você Nos acione no WhatsApp 981-38-9233 Tenho certeza Que você vai fazer Um grande negócio Com a gente Compartilhe o nosso site Inscreva-se em nosso canal No YouTube Não perca tempo Ligue pra gente Marque uma visita E venha morar No seu novo lar Essa casa tem a sua cara Tem a sua impressão digital Não perca tempo Que Deus abençoe você E toda a sua família